Olá, sou Alex Ferreira, Engenheiro Civil e esse é o canal AF Construções. E aí, não é chato pra caramba quando você vê lá, bota seu piso, o piso tá bonitinho lá do jeito que você planejou e de repente o troço começa a soltar, solta e solta com a argamassa e tudo colada nele. O que causa aí? Como é que você soluciona esse problema na próxima vez que você for consertar ou botar o seu piso? Enquanto isso, se inscreva no canal, compartilhe o canal para que o canal seja conhecido, ative o sininho para que você, toda vez que sai vídeo novo, você seja notificado. Na hora da colocação do piso, não pode se deixar de levar em conta que tem que se varrer o local, porque, olha só, essa poeira que fica aqui no chão, ela vai impedir que o piso colhe ao chão, ou seja, a argamassa vai estar colada na poeira e não no chão corretamente, como deveria ser. Então, devemos fazer a varredura do local. Além de todo o cuidado que tem que ser tomado de barrer o chão, é necessário também que pegue a argamassa e espalhe assim, várias vezes, porque ela, você espalhando ela com a mulher assim, indo e voltando e raspando, você vai perceber que toda a impureza que está no chão, soltou, no mínimo, grudou na massa e você, ao ter espalhado, ela uniformizou, porque a falta disso pode fazer com que a argamassa solte do chão. Agora, você pode ver que a argamassa está em toda a superfície, então, não existe mais a possibilidade do piso soltar por causa da poeira que está no chão, porque ela já foi toda removida e misturada a argamassa com qualquer cópia que tenha soltado. Então, se inscreva aí. Tchau, até a próxima.